Para Maria Bonita na Roda, take 2. Quando a vejo já fico feliz, hoje sei que ela vai sambar. Quando cai a tardinha, ela vem, com vestido de roda, vem lá. Quando a vejo já fico feliz, hoje sei que ela vai sambar. Saia de chita, rodada, laço de fita, mas que beleza total é essa menina. Quando ela chega, meu coração já se agita, no sambar de roda parado não vou ficar. Já estou a me apaixonar, menina que dança maracatu, ciranda, coco de roda e baião, baião. Um dia ainda você vai ser pra mim, Maria Bonita, eu serei seu lampião. Menina que dança maracatu, ciranda, coco de roda e baião, baião. Um dia ainda você vai ser pra mim, Maria Bonita, eu serei seu lampião. E o nosso amor vai ser tão bom. Quando cai a tardinha, ela vem, com vestido de roda, vem lá. Saia de chita, rodada, laço de fita, mas que beleza total é essa menina. Quando ela chega, meu coração já se agita, no sambar de roda parado não vou ficar. Já estou a me apaixonar, menina que dança maracatu, ciranda, coco de roda e baião, baião. Um dia ainda você vai ser pra mim, Maria Bonita, eu serei seu lampião. Menina que dança maracatu, ciranda, coco de roda e baião, baião. Um dia ainda você vai ser pra mim, Maria Bonita, eu serei seu lampião. E o nosso amor vai ser tão bom. Amor. 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 Amor.